Vejam, versículo 13, mas dos restantes, os incrédulos, ninguém ousava a juntar-se a eles, mas a igreja não crescia, ele diz, dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, ninguém ousava juntar-se a eles, porquê? Ninguém tinha essa ousadia tão grande, as pessoas, os incrédulos, eles olhavam para a igreja com uma certa reserva, será que eu entro para esse grupo? Acho que não, a coisa lá é séria, lembram da história anterior, o que aconteceu com Ananês e Safira? Eles mentiram para o Espírito Santo, mentiram para a igreja, e Deus os matou, a igreja diminuiu, porque é uma igreja boa, Deus os matou, então as pessoas de fora olhavam para isso e diziam, nessa igreja, na linguagem dos jovens, na época não falavam assim em grego, mas diziam, o bicho pega, nessa igreja, a coisa é séria, não é uma festa de quernesse, em que a gente entra, enche a pança de quentão e sai dando risada, não é isso, essa igreja, para entrar nessa igreja e fazer parte dela, é bom pensar bem, porque ela não é uma igreja de farra, nessa igreja, a mão de Deus está presente, e ele mata pessoas lá, oh, venha para a minha igreja, opa, espera aí, vamos avaliar melhor, eu ouso fazer parte dela? É uma igreja séria, que impõe temor, ela cresce, mas o seu crescimento não é descomedido, é um crescimento controlado pelo próprio incrédulo, o próprio incrédulo avalia e diz, não, aqui eu não vou pisar, eu gosto desse povo, é um povo especial, é um povo simpático, eles fazem tantos bolos, fazem tantos almoços, tantos passeios, é tão gostoso estar com eles, mas, eu sei que ali, a mão de Deus está, e essa igreja, eu temo fazer parte dela, porque ela é uma igreja que diminui, e como ela diminui? Ela diminui pela ação disciplinadora de Deus, Deus põe a sua mão sobre essa igreja, e aqueles que não andam segundo a sua vontade, pregada naquele púlpito, o Senhor faz cair de cama, e muitas vezes mata, a igreja de Corinto diminuía, participavam da ceia do Senhor indignamente, ok, o Senhor ceifava a vida de vários, ceifou a vida de vários deles, e fez muitos caíram de cama, assim a igreja de Deus, ela diminui, e ela não somente, diminui por causa da disciplina de Deus, e no que diz respeito à disciplina de Deus, é necessário termos cuidado, o mesmo Deus que atuou na igreja de Jerusalém, ceifando a vida de Ananis e Safira, é o Deus que age hoje nas igrejas sérias, Ananis e Safira foram mortos, porque mentiram para a igreja, sabe o que eles fizeram? Eles quiseram passar uma impressão falsa, eles venderam a sua propriedade, e disseram, olha aqui está todo o dinheiro, não eram obrigados a dar nada, não tinham obrigação de dar nada, podiam guardar tudo para si, Pedro disse, conservando o dinheiro não seria seu, você não tinha que dar nada, podiam guardar tudo, gastasse onde quisesse, mas ele quis dar uma ideia, uma ideia diferente, errada de si, quis transmitir uma ideia falsa de si, ele e a sua esposa, disseram, olha aqui está todo o valor da venda, e não era verdade, eles retiveram o valor, poderiam ter dito, olha Pedro, eu vou dar uma parte só, não vou dar tudo, não teria problema, mas eles mentiram para a igreja, para transmitir uma ideia falsa, acerca deles, e Pedro disse, vocês quando mentiram para a igreja, mentiram para o Espírito Santo, quando vocês enganaram a igreja, vocês trouxeram mácula e pecado para dentro dela, e essa igreja, esse povo é o povo redimido e santo, o Senhor não tolera isso, o Senhor não tolera que alguém engane a sua noiva, zomba da sua noiva, imaculha a sua noiva, vocês vão morrer, e os dois morreram, temos que ficar alertas quanto a isso, será que você faz isso? Será que você tenta transmitir aqui na igreja uma ideia falsa, imacula a igreja com a sua conduta, e mente para a igreja, e engana a igreja com aquilo que você faz lá fora, no seu coração? O texto nos ensina, cuidado, porque o Senhor faz a igreja boa diminuir.